Música Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas mudanças que ocorreram em Ghost Recon Breakpoint E que logo logo já poderemos colocar as nossas mãos, beleza? Logo logo a gente vai poder estar testando isso tudo aí, ok? Vamos ver então Mas antes de começarmos, vocês sabem como funciona Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo Caso seja novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal Pra não perder os próximos conteúdos, ok? Dá essa moral, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos Música Então pessoal, haja coração! Como diria o Galvão aí, né? Tá chegando a hora de finalmente pôr as mãos na versão final do Ghost Recon Breakpoint Mas antes, teremos aí o beta aberto já pra poder embarcar de vez aí no trem do hype, né cara? Esse beta já tinha sido anunciado, portanto não é aí nenhuma surpresa pra ninguém Mas tivemos sim uma grande surpresa nos últimos dias Lógico que eu tô falando aí do pack de melhorias do Breakpoint Que a Ubisoft divulgou aí, meio que de supetão assim, né? Ninguém esperava, eles revelaram aí pra todo mundo Essas mudanças foram baseadas aí no feedback da comunidade e nos fóruns oficiais, ok? Por isso, eu sempre digo Se tiverem alguma reclamação a fazer Façam diretamente nos grupos oficiais da Ubisoft Não fiquem perdendo tempo aí em grupos de WhatsApp, comunidade, do Facebook e tal Esse tipo de coisa Não adianta, cara Vai ficar só discutindo com o pessoal e não vai dar em nada Se você quer realmente contribuir pras mudanças no game Vai direto nos fóruns Inclusive vou até deixar no link aqui também Pra vocês irem no lugar certo quando quiserem reclamar, ok? Então, sem enrolação, vamos começar logo a falar dessas mudanças por aqui Porque tem muita coisa pra falar, ok? E aí a gente pode já inclusive começar pelas melhorias Na movimentação do personagem principal Como por exemplo, uma resposta mais eficiente aos controles Que agora também vão ser mais suaves Essa é a promessa da Ubisoft, né? Agora a gente não vai ter mais aquelas imprecisões, né? Quando a gente ia tentar entrar nos veículos Ou abrir alguma caixa, por exemplo Quem jogou o beta aí deve lembrar, né? Tava horrível aquilo Teremos agora também uma aceleração mais rápida E uma parada mais precisa, né? Porque tava terrível aquele passo extra que o Nômade dava Eu caía várias vezes de várias superfícies antes de me acostumar com isso, né? Agora, enfim, vou ter que desacostumar porque voltou ao normal Mas ficou bem melhor Claro que nem todas as mudanças vão agradar a todos, né? Isso é normal Agora, por exemplo, a mudança de postura ficou muito mais rápida Sendo que antes era muito lenta Entendeu, né? Acho que o correto seria ali uma velocidade entre essas duas Tô deixando aí embaixo os videozinhos que a Ubisoft divulgou Pra poder ilustrar essas mudanças Deem uma olhada Mas tem uma coisa que definitivamente eu não gostei Foi essa troca de arma aí Supersônica, cara Ficou parecendo o Flash, né? O movimento antigo era muito mais realista Teve muita gente que gostou, eu sei Mas eu não gostei, beleza? Enfim, eu achei que ficou bem artificial Ficaram mais rápidas também as interações com os baús E a entrada nos veículos Ah, e agora vai ser possível cancelar algumas ações Como a abertura de baú, entrada em veículo E a coleta de informação São uns detalhes aí, né? Mas que podem fazer toda a diferença Principalmente em situações de combate, né? Aqueles combates surpresa Uma das coisas mais criticadas pela comunidade Finalmente foi corrigido, cara A movimentação Em todo lugar que se via alguém comentando algo sobre o Breakpoint Pode ter certeza que tinha ali algum caboclo reclamando da movimentação Era sempre assim, cara Agora ela tá mais realista Com um balanço melhor e tal Não mostraram como ficou a animação do personagem andando agachado Mas devem ter corrigido também Mas o que realmente precisava de uma correção urgente Era a animação do Nômade correndo com a pistola na mão, cara Eu espero que tenham dado um jeito nisso também Porque puta que o pariu Aquilo tava horrível, cara Essa nova movimentação Aliada aos novos comandos mais precisos Que eu já mencionei agora há pouco Acho que vai ficar muito bom, cara Vamos aguardar Melhoraram também o comportamento do freio nos veículos Quem usou alguma moto durante o beta fechado Deve ter ficado no mínimo muito irritado Com aquelas paradas bruscas ali Quando a gente brecava Melhoraram o enquadramento da câmera nos veículos Quando os players estão atirando ali Muito bom isso E agora os carros e motos Sofrerão menos com as inclinações nos terrenos Isso eu não gostei muito Porque muito provavelmente Os veículos terrestres vão ficar muito parecidos com os do Eidlands Basicamente você vai poder pegar um carro, uma moto E sair passando por cima de tudo no cenário Sem problema nenhum Eu acho isso horrível Mas enfim, parece que veio pra ficar É o que a galera quer Uma outra coisa que eu lamentei bastante É que agora vai ter a farra do helicóptero Anota aí Vai ter helicóptero pra todo lado do mapa Vai ter helicóptero no acampamento Vai ter heliporto espalhado por todo lugar do mapa Cara, sabe? Não vai precisar mais desbloquear o helicóptero na árvore de habilidades Antes precisava, agora não precisa mais Agora é padrão Helicóptero pra todo lado A desculpinha da Ubisoft aí É que isso vai dar mais facilidade de acesso ao mundo aberto É, pode até ser Mas eu acho o seguinte Se você quer um helicóptero Entre numa base e roube esse helicóptero Se você quer um carro Intercepte alguma VTR Enfim, cara Faz desse jeito É assim Essa não era a proposta inicial? Deixa o negócio assim, cara Esse negócio de ficar achando o veículo no meio do mapa É um negócio muito broxante, cara Inclusive, muitas coisas mudaram Desde o anúncio Desde a proposta inicial Até agora A data do lançamento, né? Mais pra frente eu vou fazer Um vídeo aí Mostrando todas essas mudanças Que ocorreram Não foram poucas E muitas delas foram baseadas aí Na opinião da própria comunidade O pessoal pedia muito Um game um pouco mais imersivo Com mais sobrevivência Com mais realidade Mas a verdade é que Todos os elementos que foram mais voltados Pra esse lado Da sobrevivência Do realismo E tudo mais Foram muito criticados Pela comunidade E a verdade é essa Então a Ubisoft acabou Retirando muita coisa Muita coisa voltou pro formato Mais arcade Do Wildlands Enfim, é como eu tô dizendo Eu vou fazer um vídeo Dedicado a isso E aí a gente pode discutir melhor Essas mudanças, ok? Voltando Segundo a Ubisoft A IAR foi aprimorada também Vejam só A IAR que já estava Bem interessante Agora parece que vai ficar Ainda mais esperta E os inimigos vão se movimentar De forma mais realista E lógica Isso é o que eles prometem Mora ver Nessa atualização Vai aumentar também O tempo que os reforços Levam pra chegar Com certeza vocês devem lembrar Que no último beta Esses reforços Eles chegavam quase que Instantaneamente, cara Era um negócio incrível Era um passe de mágica Assim Chamou Os caras já estavam ali Na porta tretando Agora não vai ser mais assim não Vai aumentar também O tempo que o operador De rádio leva Pra poder chamar Os reforços, né? E aí a gente vai ter Um pouco mais de tempo Pra poder reposicionar O squad Pra poder caçar O operador E abater o cara Se for o caso Ou mesmo fugir, né? Se vê que o negócio Não vai dar certo Se quiser fugir Vai ter um tempinho Um pouco maior pra fugir também Mexeram também Nos morteiros, né? Finalmente Eles vão ser mais tão precisos Como eram antes Que era uma precisão cirúrgica Os morteiros, né? O cara Metiam um míssil Dava um headshot De míssil na gente É foda Mas não para por aí não Mexeram pesado Na dificuldade do game também Agora os modos Arcade e regular Eles ficaram bem mais fáceis Inclusive adicionaram Até um modo De mira automática Se tiver afim De jogar aí Nessas dificuldades Vai conseguir acertar Uns headshots Até de olhos vendados O negócio ficou muito fácil Não deixaram muito claro Se alteraram também A dificuldade Nos modos Avançado e extremo Se eles ficaram Mais difíceis Ou menos difíceis Mas o que disseram é que Não teremos mais As nuvens no minimapa Em dificuldades maiores Menos mal Por último Mas não menos importante Agora todas as funcionalidades Da lojinha da Maria Lá no acampamento principal Vão estar disponíveis aí Nos pivacs E o menu foi aprimorado também Porque o menu realmente Era um pouco confuso Tomara que fique melhor agora Assim como os ícones de exploração Também passaram por mudanças aí Os ícones de exploração Particularmente eu não vi Nada de mais com eles Estava tudo ok Não sei o que eles Podem ter mudado nisso aí Vamos ver O modo guiado Agora é o modo padrão Ok Porém Nós vamos poder trocar A qualquer momento Caso tenha vontade Tiveram várias outras correções Pequenos ajustes E por aí vai Eu vou deixar na descrição Aqui O link com tudo Que foi melhorado Para vocês darem uma olhada No texto na íntegra Ok E aí eu não preciso entrar Nos detalhezinhos Acabei falando mais Do principal Para o vídeo não ficar muito grande Então é isso pessoal Como eu disse Foi uma grande surpresa O anúncio dessas mudanças aí A maior parte delas Agradou bastante A quase todos E vamos ver agora Como essas mudanças Se comportam Durante a gameplay Ok Já vamos poder Testar tudo isso aí No beta aberto Que começa daqui a alguns dias Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessas mudanças Se concordam Ou discordam De alguma coisa É sempre importante Esse feedback de vocês Se quiser ajudar o canal Financeiramente Torne-se membro Clicando aqui embaixo No botão Seja membro E caso queira ganhar Um Ghost Recon Breakpoint Inteiramente de graça Basta conferir O primeiro link Na descrição Aqui para saber Como participar Da promoção É super fácil Beleza? Vai lá Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima E até a próxima